O que você vai imaginar e já pensou Só na voz O acontrolado que já é de suado A primeira mão nós abre a gente amando O que você tá esperando Um dia sem você E já pensou O acontrolado que já é de suado A primeira mão nós abre a gente amando O que você tá esperando Um dia sem você E já pensou O acontrolado